Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store. Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas. Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição. E aí, o mic tava desligado, mas já ligou. Tranquilo, mano, é hora de começar a sessão de terror. Só que sessão de terror tá sendo a tua cara. Feio pra caralho, parecendo a capivara. Tá ligado, mano? Você perde a rédea. É sessão de terror, então vou matar esse comédia. Bagulho é com o droga, não pega a visão. Tranquilo, mano, eu vou chegar na interpretação. Você é o timba, tranquilão. Vou fazer igual dica, bate cigarro, jogar e pisar no chão. Tá tranquilo, mano? É disciplina, igual dica, bate cigarro. Fiz, joguei no chão e pisei em cima. Tá entendendo, mano? Aqui não tem virtude. E hoje eu vou fazer um filmpique em Hollywood. Tá tranquilo, mano? Na moral, você não rima em cima desse instrumental. Porque hoje vai ser sua última vez. Proceder, tá ligado? Você não manja do R.E.P. Fala tudo que eu vou dizer para você. Pode gravar que eu vou ver se pela SEC em HD. Serder. Você é muito fraco. Você tem 45 segundos pra mandar um improvisado. Direito de resposta em seguida. Fogo no tempo. Uzin, porra. Que que vocês querem vê? Uzin... E aí, galera. Uh, 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 não. Lá Weg tão vindo, ou nada. Eu sou o MC Guima, eu vou mandando improvisado. Eu sou V, você parece um baseado até hocato. Eu vou mandando um papo Reatta aqui, sei escoço. Você dubiamente parece um puro osso. Eu vou mandando improvisado. Eu tô vendo aqui, mas é um aprendizado Eu vou mandar pra você ver aqui Eu não era daqui, eu era de Taboraí Mas eu vou falar pra tu Vai tomar no cu E vai tomar seu pincaju Eu vou mandando pra você aqui na provisada Você fala na fanata Vou mandando pra você no proceder 45 minutos para te bater Eu vou falar pra tu Eu vou mandar pra corredo, mano Tomar no cu Eu tô improvisando na moral Você parece aqui a cabelo Eu vou mandar um papo reto pra você Parece do gestor Mais 45 segundos Duma, direito de ataque Vem, vem, vem Vem Eu vou mandar no provisado Você parece o perro O que que é isso? Roubou o sapatinho Tu que eu tô avô? Eu vou mandar no papo reto Sem gracinha Essa bolsinha é isso Eu vou mandar no papo reto Se liga, é improvisado Tá vendendo baseado Eu vou mandar no provisado Se liga, é sem calor Eu sou M.T. Arthur Sou seu perro Eu vou mandar no papo Se liga, por ió Você tá com essa bolsinha Vendendo, é ló, ló Eu vou mandar no papo Se liga, não repite Ló, ló de 10 de 5 Isso é 20 e 20 Eu vou mandando pra você Eu daqui a pouco Vou aparecer na TV E você vai me assistir Tá ligado? Eu sou M.T. Arthur Eu vou mandar pra você Você é maribudo Você parece até Um charuto Vou falando pra você Tu é maguinho Parece até o cabelinho Direto de resposta MC Dolby 45 segundos Aí, ficha, o fê Nós Que ele pique, que ele pique Vem Oi, 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 oi O vai aparecer na TV Você come barro No máximo Você vai aparecer Tras do máximo desse carro Tá desculpando, mano Deixa eu te falar Bota a sua foto lá No dia seguinte Cheira, eu para de fumar Porque tá feio pra caralho Sua testa até aparece Mãe na mesa De jogar baralho Não tô entendendo A gata, tô sequela Olhei pro seu gogó Igual o caroço de ciriguela Feio pra caralho Some da minha frente Meu mano O seu verso É inexistente Falou Que veio De Itaboraí Meu mano O que importa Meu lugar é o free Tá entendendo, meu parceiro Deixa eu te falar Você veio de Itaboraí Por favor Volta pra lá Tá tranquilo, mano? Deixa eu te explicar Vem de Itaboraí E trouxe Marcinho Pra te ajudar Bagulho é muito doido Um passo fio Ainda vem de Itaboraí Trouxe um tio Tá doidão, mano? Arrima de cachaça E seu tio Tá doidão aí Pela praça Tá ligado Tá ligado Que o bagulho É que sem caos Você trouxe o seu tio De Itaboraí Famoso Chegou a pancô Isso Última batalha Da primeira fase É certo? Guima vs Doug Doug vs Guima Na minha direita Tá o Guima Na minha esquerda Tá o Doug Barulho Irmão pro alto Por favor Também Que eu não pedi O Rubio nessa porra Quem gostou Da remédio Pra estragar Do MC Doug MC Guima Pra confirmar MC Guima Doug Vamos para a próxima Certo? Vai lá Que intervalo De 15 minutinhos Quem é de uma forma Quer que vai estar na